E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os melhores palpites e análises para os jogos de hoje, dia 15 de outubro de 2024. Então já deixa o like no vídeo, deixa o gostei, inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza galera? Vamos lá, mais um vídeo aqui para o canal, deixa eu compartilhar a tela para mostrar a vocês os jogos do dia. E são eles, Suíça e Dinamarca, Nations League, é que eu acredito que pode acontecer nessa partida aí, jogo equilibrado viu, inclusive a Dinamarca ela vem de uma sequência de bons jogos, né, são aqui ó, a Suíça vem de quatro jogos que perdeu e sofreu gol nos últimos quatro jogos, já a Dinamarca, se a gente pute aqui ó, perdeu para a Espanha pelo placar mínimo, só de 1 a 0, conseguiu segurar bem e depois venceu a Sérvia e venceu a Suíça e a Suíça teve dois jogadores expulsos, né. O que eu acredito que pode acontecer aqui? Eu acho que como o jogo é muito equilibrado, que a Dinamarca possa arrancar o empate da Suíça e paga muito bem, fora o empate, dupla chance Dinamarca, paga 1,70. Então essa é a minha dica de aposta que eu deixo para vocês. Dinamarca vence ou empata. No jogo da Espanha contra a Sérvia, nós teremos aqui o favoritismo da Espanha, claro, joga dentro de casa, tem tudo para vencer esse confronto, inclusive eu acredito que vença por dois gols de diferença. Dá para você pegar o menos 1 até o menos 1,5, beleza? Ou esperar para o ao vivo para pegar um Espanha, sei lá, 1,60 já fica interessante no ao vivo, porque para você não fazer uma dupla, né, você está pegando esse jogo somente individual, você pode esperar para o ao vivo para pegar um lado melhor. Mas já é interessante aqui, é um Espanha menos 1, menos 1,5, eu acredito que vença com facilidade essa equipe da Sérvia. Depois nós vamos para a Escócia e Portugal, e aí Portugal é favorito para vencer e eu acredito que vença, beleza? Essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, Portugal vence. No jogo da Polônia e Croácia, é um jogo para gols, eu vejo tendência para gols, aí pode estar saindo acima de 1,5 para quem quiser ser mais conservador. O ambos marcam, o acima de 2,5 também, então ficam essas sugestões. Eu vou pegar o ambos marcam nessa partida, mas todas as outras opções também são bem interessantes. Caso você queira somar uma dupla, dá para pegar o acima de 1,5 aí e ir nesse jogo que é bem tranquilinho de bater. Médias altas aí nas duas equipes, de gols feitos e sofridos. Agora vamos para os jogos da Sul-Americana, né, eliminatória Sul-Americana. Colômbia contra Chile. A Chile já demonstrou que é a pior equipe do campeonato. Média de gols muito baixa, saldo de gols muito baixo, né, equipe que menos pontuou também. Então o que é que eu acredito que pode acontecer aí? Colômbia vence, mas essa cotação está muito baixa. Eu não gostei dessas odds da Colômbia para vencer. Equipe que joga dentro de casa, tudo bem, mas está 1,30. Colômbia demonstrou aí que não está muito bem nos últimos jogos, né. Se a gente puxa aqui, ó, perdeu para a Bolívia, a Bolívia com 1 a menos, com 1 a menos. Ah, tem altitude, mas poderia arrancar ao menos um empate, né, com um jogador a mais. Aí ganhou a Argentina, mas depois aqui, ó, tinha empatado com o Peru e também tinha perdido para a Argentina. Esse jogo aqui da Colômbia eu esperava mais, tomei red e a Colômbia foi muito abaixo. Se a Colômbia jogar melhor do que jogou contra a Bolívia, aí pode ser que vença, mas... Essa odds está muito baixa de qualquer forma. Então, eu acredito aqui que talvez seja, espera, para o ao vivo, tentar pegar um odds melhor. Quem sabe o Chile não abre o placar e dá para pegar alguma coisa a favor da Colômbia, mas do que está aqui pré-jogo eu não gosto. Bem assim aqui, ó, Uruguai e Equador. É, o Uruguai decepcionou a todos no último jogo, né, poderia ter ao menos arrancado o empate, mas acabou perdendo contra o Peru, não foi? Isso mesmo. E aí, eu acredito que o Uruguai vence, mas essa cotação está bem baixa, melhor esperar para o ao vivo para tentar pegar alguma coisa melhor. A Argentina e Bolívia. A Argentina vence com facilidade, a Bolívia só tem ao seu favor a altitude, e quando não tem a altitude ao seu favor, não joga bem. Mas ainda assim, pontou bastante, né, a Bolívia, vamos ver aqui a Bolívia, quando joga como visitante, ganhou o Chile, e depois, ó, tomou goleada do Uruguai, perdeu dois Estados Unidos, só o Chile mesmo, porque a Chile é a que mais limitada do campeonato. A Bolívia fora de casa foi lá e venceu, mas tu dedica que a Argentina vence e goleia aqui a Bolívia. O negócio é que as odds não dá para trabalhar muito bem, né? Deixar para o ao vivo aí, ver se suja alguma coisa, galera, mas não vale a pena. A odds 1.0 ou alguma coisa não é nem 1.10. Vai pegar um jogo como esse, botar num bilhete, você só vai, não vai fazer nada da sua vida, basicamente. Então, espera aí para o ao vivo, quem sabe não suja alguma coisa, melhor. Eu acredito que a Argentina goleia aqui a Bolívia, uns 3x0. Então dá para trabalhar em cima disso, né, no live. Brasil e Peru. O Brasil joga dentro de casa, venceu o Chile, ganhou confiança. O Peru vem de uma vitória contra o Uruguai também, que chega confiante, mas o Brasil deve vencer. Não deve vencer de goleada, eu acho que não acontece uma goleada aí, que o Peru já demonstrou que não é um time besta, né? Ó, o Brasil jogou fora de casa, deixa eu puxar aqui, ó, o Brasil. O último confronto foi no ano passado, há um ano atrás, o Brasil venceu por 1x0. E depois, quando jogou em casa, em 2021, ganhou de 2x0 só. O mercado está esperando um 3x0 aí para o Brasil, eu não acho que saia um 3x0 para o Brasil. Eu acho que uns dois gols de diferença acontece. Então, analisando dessa forma, tem um certo valor aqui, o mais 2,5 Peru. Handicap asiático, mais 2,5 para o Peru não perder por 3 gols de diferença. Então, fica essa sugestão para vocês, né? É bom quando a gente falar assim, um possível placar que a gente imagina, porque aí dá para trabalhar de um lado ou do outro, de acordo com o que você esteja enxergando. Por exemplo, eu vejo que o Brasil vence, mas não vejo o Brasil goleando. Então, tanto dá para pegar uma posição lá do Peru, um handicap mais 2,5, quanto dá para esperar para ao vivo e pegar alguma coisa a favor do Brasil ali com odds melhores, porque odds agora estão muito baixos, muito baixos mesmo. Aqui dá para trabalhar melhor na Nations League, beleza? Então, essas foram as minhas análises para o jogo de hoje. Deixa a curtida, deixa seu comentário se você tem alguma coisa a agregar sobre esses jogos. Me segue no Instagram, entra no grupo do Telegram, do WhatsApp, porque eu sempre compartilho muita coisa com vocês por lá, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo aqui do canal.